Olá, sejam todos bem-vindos, o Ronda está de volta. Para você que sempre está ligado no nosso programa, hoje nós vamos atacar também problemas sociais. É claro que nós falamos aqui muito a respeito de crimes. São crimes diversos cometidos por aí e que seguramente há de se ter alguma decisão das autoridades competentes e investigações para que eles não aconteçam e o ataque a eles, seguramente para que não voltem a acontecer e perturbar a nossa sociedade. E é impressionante como alguns flagrantes chegam para o Ronda na TV. O WhatsApp do Ronda, 98506060, hoje muito acionado. E agora eu quero mostrar exatamente um vídeo que chegou aqui que relata um dos crimes que às vezes pode passar pela cabeça de muitos como aceitável, né? Ou de menor potencial ofensivo. Mas o grande detalhe é que eles são crimes que precisam ser combatidos. Coloca no ar aí um vídeo que chegou para mim de alguém com irresponsabilidade ao pudor. Faltou pudor. Esse crime aconteceu nas proximidades da rodoviária Águia Branca, num dia ensolarado, numa manhã ensolarada, onde muita gente estava embarcando em ônibus da aviação Águia Branca. Só que de repente alguém, uma mulher, chega em um estabelecimento comercial e resolve expor as suas partes íntimas. Tinha interessado em filmar, fotografar as partes íntimas dessa mulher? Uma festa? Só que tem um problema. Isso estava acontecendo à luz do dia e para todo mundo ver. Põe no ar o vídeo. Por gentileza. Dá só uma olhada. Esses dois aí, muito interessados em fotografar, em filmar a parte íntima da mulher. Sabe o que ela está fazendo aí? É claro que a bolinha não deixa, né? Obviamente, né? Não deixa expor. Mas ela simplesmente abre as pernas, já estava sem a ferramenta de baixo. Você me entende muito bem. E aí os caras fizeram uma verdadeira festa. Videozinho daqui, foto dali. Ô gente, até aí tudo bem. Sabe qual é o problema disso? É que isso estava acontecendo numa calçada, de cara para a rua, e do lado da rodoviária de Linhares. Há quem diga que no momento dessa filmagem aí, tinha muita gente tentando embarcar na rodoviária de Linhares e vendo a cena. Olha, alguém filmou esses dois aí. E me leva a crer que tinha um público muito maior acompanhando toda essa pouca vergonha acontecendo em via pública. Ô gente, vale lembrar que isso é crime. Você expor as suas partes íntimas em praça pública, seguramente é crime. Se fosse um homem expondo as partes íntimas, já teria sido linchado, inclusive. Nós vivemos aquela coisa do denuncismo da pedofilia, crime que precisa ser combatido, é bem verdade. Mas só que tem algumas coisas, isso é crítica, viu? Tem algumas coisas que a sociedade, entre aspas, considera até aceitável. Veja que essa mulher expôs as suas partes íntimas, muita gente fotografando, gente passando na rua, uma pouca vergonha, e aí de repente, sabe o que aconteceu com ela? Nada. Só que eu vou lembrar, isso é crime e precisa ser combatido pela sociedade de bem. É inaceitável que nos dias de hoje, a gente veja adultos fazendo esse tipo de exposição. É um absurdo. Passam nessas ruas aí, adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Ninguém merece, né gente? Vê uma cena dessa aí. Vai para um lugar adequado, irmão. Aí você pode mostrar para quem você quiser, você pode filmar, você pode fazer o que você quiser. Agora em local adequado, aí não, né? Do lado da rodoviária de Linhares. E olha, vou lembrar que nós não estamos atacando o comércio. Longe de mim atacar o comércio, mas sim a atitude de quem estava nas proximidades do comércio aí. Tem que ter desconfiômetro, é bem verdade. Pode voltar aqui para mim. É assim que nós começamos. Você pode mandar o seu flagrante também, viu? No nosso WhatsApp, o mais citado hoje da cidade de Linhares. 9-9-8-50-60-60. É assim que começamos então no rádio ou na TV. A notícia chega até você. E agora uma tentativa de homicídio que movimentou Nova Esperança na tarde de ontem. Três pessoas que vieram da Bahia vieram para cometer um homicídio na cidade de Linhares. A vítima deles atendia pelo prenome de Matheus, que estava andando pelas ruas do Nova Esperança, quando de repente foi alcançado e alvejado a tiros. O problema dos matadores foi que uma viatura da polícia passava pelo local. A cena foi flagrada, teve depoimentos de moradores. Depois de uma perseguição, o carro em que os matadores estavam, um HB-20, foi encontrado. E com eles, a arma do crime. Agora as informações. Põe no ar. Uma tentativa de homicídio resultou na prisão de três pessoas que vieram da Bahia para cometer um assassinato em Linhares. De acordo com a polícia, um jovem de prenome Matheus foi vítima de diversos disparos de arma de fogo na tarde desta terça-feira. Foi exatamente no momento em que uma viatura da polícia passava pela região e flagrou a vítima pedindo socorro. Os tiros foram disparados por ocupantes de um veículo HB-20. Registrada a tentativa de homicídio, PMs realizaram um cerco no bairro Nova Esperança para localizar o carro, que foi encontrado. Dentro dele estavam Leandro da Silva Chaves, Luan Santana de Souza, que moram em Eunápolis, na Bahia, e alias Rodrigues Pinheiros, morador da cidade de Teixeira de Freitas, sul do estado baiano. Dentro do carro em que eles estavam, a polícia encontrou a arma do crime. Como resultado dessas prisões e apreensões, a polícia encontrou diversos outros objetos. Os três foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em depoimentos, os acusados afirmaram que iriam sim matar Mateus, alegando motivos passionais. Pois é, e eles agora estão presos. Mas o que disseram, hein? Ontem deram entrada lá na 16ª Delegacia, não foi? A nossa reportagem acompanhou. E aí, o que é que eles disseram? Eu estou curioso. Por que é que eles tentaram matar Mateus? Põe no ar o que eles disseram aí. Fala o seu nome completo para mim. O meu lançatante, senhor. Você é de Natural de onde? De Eunápolis? Eunápolis. Você reside lá? Sim. O HB-20 que vocês utilizaram pertence a quem? Olha, o HB-20 é emprestado do amigo. Certo. Você não estava dirigindo o HB-20, você estava no Carona. Ah, no Carona. A pistola 380, que foi encontrada no console do HB-20, pertence a quem? A pistola? É a minha. É sua, a pistola. É. Essa pistola foi utilizada na tentativa de homicídio contra o cidadão de nome Mateus? A pistola? Isso. Isso. Você utilizou? Você realizou os disparos? Eu. Você conhece o cidadão de nome Mateus? Conheço. Qual o seu contato com ele, seu envolvimento? Como assim? Você conhece ele de onde? Bom, na verdade eu conheci ele através de uma festa, entendeu? Certo. Aí, através do rapaz dele. Isso aí, ele começou a frequentar a Bahia, tá entendendo? Só que ele é liberto. Ele desenvolveu o que ele desenvolveu com minha esposa e lá rolou um problema. Ele me deu um burro e nisso aí virou um problema o que pegar ele. Pois é, todos da Bahia vieram de lá e agora serão levados para o presídio de Aracruz, que ainda estão sendo levados para lá, não é? Os presos que são flagrados aqui na região. Ô gente, daqui a pouco, mandado de prisão é expedido para um vereador em Soretama. Eu conversei com o vereador hoje de manhã por telefone e ele apresenta, inclusive, uma situação de denúncia grave. Daqui a pouco você vai saber. No Ronda. De volta com o Ronda na TV. Ontem, o Fórum Desembargador Mendes Vanderlei emitiu mandado de prisão contra o vereador Edson Isidor, que tem mandado, mandato, aliás, vingente na Câmara Municipal de Soretama. Nos últimos dias falou-se a respeito desse mandado de prisão, mas que não havia sido cumprido, não tinha as assinaturas e outros problemas também apresentados. Só que ontem ele acabou sendo expedido. Segundo informações de uma denúncia e um processo que corre em segredo de justiça, mas que teve algumas informações vazadas, o vereador responde sob a acusação de ter cometido ou estar envolvido em homicídio e tentativa de homicídio. O que o vereador nega? Hoje de manhã eu conversei com esse vereador que apresentou, inclusive, uma situação denunciosa. Põe no ar. José, eu quero aqui dar um bom dia a todos os ouvintes do Ronda da Cidade e dizer o seguinte, eu para falar a realidade, eu já aguardava, já estava esperando que nesse momento, principalmente agora, mais próximos aí, o período de eleição, desse pleto eleitoral, alguma notícia do tipo eu teria. Já falo para você com toda tranquilidade que eu já aguardava, entendeu? No entanto, o meu sentimento é de tranquilidade e sei que as coisas se resolverão, até porque, até então, não existe nada de concreto. O que existe são pessoas que me acusam e pessoas ligadas, de passagem, à atual administração do município de Soretama. Agora, as acusações que estão expostas contra o senhor, o senhor alega a inocência diante da acusação do processo que responde? Alego, José, dito de passagem, lá dentro do processo, embora eles colocam lá que eu sou responsável por várias mortes lá e, enfim, ser mandante, mas tudo isso começou, é bom dizer, através de uma tentativa de homicídio de um indivíduo que trabalha na prefeitura de Soretama e que, até poucos dias agora, ainda continua recebendo diária para complementar o salário dele e, logo depois desse fato em que aconteceu e decretaram minha prisão, ele passou a ganhar sistematicamente aí seus dois mil, dois mil e poucos reais de diária todo mês, além do salário. Mas o que é interessante vocês saberem, José, do programa e todos os ouvintes, é que são sempre as mesmas pessoas que vão à delegacia e ao Ministério Público falar de mim, sempre as mesmas pessoas. E dentro do processo, embora corra em segredo de justiça, mas um segredo de justiça que eu não entendo, que as pessoas na rua, a imprensa, desafetos políticos meus acabam sabendo bem antes de mim, até do que ter minha assessoria jurídica, eu quero dizer o seguinte, dentro desse processo, se pegar ele do inquérito inicial até o momento que ele está aí, o ponto que ele está, vão ver que são aberrações que tem lá dentro. É um inquérito iniciado e que, de uma hora para outra, toma um rumo totalmente diferente e pessoas que me acusam, sempre as mesmas pessoas dentro da administração do município de Soretama. E o mais interessante, José, que é bom dizer em relação a esse processo, é que desde 2013, quando foi decretada minha prisão a primeira vez, e depois o juiz revogou, até por falta de provas concretas dentro do processo, eu já estive lá três vezes, praticamente três vezes, sentado de frente ao juiz, participando das audiências, e lá, em 2014, já tinha essas supostas ameaças a essas vítimas, que é sempre as mesmas pessoas ligadas à administração do prefeito Simão Loureiro, uma é funcionário e a outra é membro de uma família que sempre teve grande influência e relação até econômica com o prefeito do município de Soretama, sempre as mesmas pessoas me acusando. E o mais engraçado é que de 2014 para cá, um ano e seis meses depois, que vem essa decisão para falar que tem que prender todo mundo porque essas pessoas estão sendo supostamente ameaçadas. Ora, eu pergunto, essas pessoas então não já eram para ter sofrido alguma coisa, já que estão sendo ameaçadas? Por que a justiça não atuou lá atrás e deixou para atuar aqui? E, diga-se de passagem, em momento nenhum meu nome foi citado nessa situação dessas denúncias ou que o Ministério Público apontou. Meu nome não foi citado, foi citado no nome de outras pessoas. Uma decisão, infelizmente, tem que dizer sem fundamento, vem falar que tem que prender todo mundo, inclusive eu. Como eu disse, eu já esperava, até pelo cenário político que o município de Soretama vive hoje, que mais dia, menos dia, isso aí ia acontecer e ia acontecer no sentido de me querer me tirar de dentro do município e do pleito eleitoral. Mas eu estou tranquilo, estou à disposição da justiça, embora as pessoas falem que eu estou preso, enfim, tudo, mas estou à disposição da justiça, estou resolvendo os assuntos particulares e assim que for necessário, de acordo com o que os meus advogados apontaram, eu estarei à disposição da justiça como sempre estiva, velho. Me ocorreu perguntar, vereador, tem muitas pessoas que estão tomando conhecimento em Soretama e no Estado inteiro, dessa informação agora, dessa decisão judicial. O que é importante da parte do senhor que essas pessoas saibam? Aqui tem telespectadores, rádio ouvintes, mas também tem eleitores do Edson Zidoro. O que é importante que elas saibam nesse momento para a gente fechar essa entrevista? Ô Zé, o que eles têm que saber é o seguinte, que assim como todos os eleitores, simpatizantes ou não, eu quero dizer aqui o seguinte, eu sou vereador e estou preocupado com o meu mandato de vereador, o qual eu venho cumprindo, graças a Deus, com muita tranquilidade, com muita honestidade, respeitando a todos. Isso é uma situação em que eu posso dizer que eu amo de cabeça erguida dentro do município de Soretama. Hoje eu sou um estranho no ninho do sistema político do município de Soretama. E o que eu quero que os eleitores saibam, não eleitores, nem tantos eleitores, porque eu não estou preocupado em engalgar outro posto a todo custo. Eu estou preocupado em terminar o meu mandato e terminar ele bem. Então eu não vou dizer eleitores, eu vou dizer todos os cidadãos do município de Soretama que me conhecem e sabem que eu ando de cabeça erguida no município. Mais cedo, mais tarde, a verdade prevalecerá. E eu tenho certeza que eu vou ter a oportunidade de continuar falando que no município de Soretama hoje existe uma quadrilha especializada hoje em assaltar os corpos públicos. E eu falo isso e eles não gostam. É só isso que eu quero dizer, Zéio. Então você percebe que na entrevista que fiz, o vereador Edson Isidoro cita uma perseguição. Inclusive dá a entender o nome do prefeito da cidade, Ismael Loureiro. Nós tentamos contato com Ismael Loureiro para ele falar a respeito disso, mas não fomos felizes no contato. Mas o espaço do Ronda está aberto para que também o prefeito da cidade possa falar a respeito dessas denúncias. Daqui a pouco eu volto com outras informações no Ronda. De volta com o Ronda. Gente, eu falei agora há pouco de uma tentativa de homicídio com prisão de três pessoas que vieram da Bahia. Eu tenho um vídeo agora da polícia militar exatamente no momento do encontro da arma supostamente usada no crime. Eu tenho áudio também, né? Eu tenho áudio, então eu quero esse vídeo. A polícia no momento em que ela encontra dentro do HB20 utilizado pelos três que vieram da Bahia para matar um jovem de prenome Matheus. os põe no ar. Peraí, peraí, peraí. Já cheio, já cheio, já cheio. Não, não, tira não, tira não. Filma, filma. Peraí, deixa filmar aqui. Peraí, peraí. Tá filmando aqui. Vai lá. Filma aí, filma aí. Tá filmando aqui. Filma aí. Puxa ela para fora. Deixa ela aqui. Aqui assim. Aí, deixa ela aí. Deixa ela aí. Deixa ela aí. E encontramos a arma. Pode tirar, pode tirar, cara. Tentativa de homicídio aí, ó. Tentativa de homicídio aqui na nossa região. Uma 380. Vem era aqui para fazer o camarada. Vou puxar o pente dela agora. Aí, confirma o calibre aí que foi encontrada as cápsulas no local do crime aí, hein? Positivo. Excelente trabalho aí. Excelente trabalho. Parabéns para toda aí. Você viu lá? Trabalho minucioso da polícia, viu? Trabalho minucioso. A polícia não se entregou no primeiro momento, não. Tem gente que se entrega. Olha, olha de qualquer jeito, não acha nada. Mas você viu lá? Retorna esse vídeo aí, por gentileza. Os policiais foram atrás e eles olharam tudo ali. Cadê o vídeo? Coloca lá no ar. Viram lá? A polícia encontrou a arma exatamente num lugar estratégico. Olha só. Não é comum, não. Não é comum. E a polícia encontrou exatamente num local que seria difícil para muitos. Para muitos. Mas a polícia militar de Linhares está de parabéns, porque novos componentes, os mais experientes, sempre mostrando que a polícia está preparada para combater o crime. Isso me faz pensar que a polícia está preparada para combater o crime. Não é não, gente? Pode voltar aqui para mim. Vou dar uma quebrada nessas informações do setor de polícia. Daqui a pouco eu volto a falar de polícia. Só que antes, grande preocupação. Ontem, o Dia Mundial da Água acionou autoridades. Nos fez lembrar que nós precisamos cuidar disso. Matéria de Juliana Dias lembra a responsabilidade de preservar os bananciais. Põe no ar. Banhada pelo Oceano Atlântico, pelo Rio Doce e por 69 lagoas, Linhares é considerada a cidade das águas. Com tanta abundância, quem um dia imaginou que o município pudesse passar por uma crise hídrica? A poluição e a seca vêm devastando o reduto das águas. A maioria das lagoas de Linhares está imprópria para o banho. Consequência da ação humana. Lixo e esgoto são despejados sem limites. Essas lagoas aqui recebem uma carga orgânica, uma carga de esgoto muito grande. Ela praticamente, quase o seu entorno todo é margeado por residências. E a maior parte das residências, o encanamento de esgoto não vai para a rede coletora. O esgoto vai direto para a lagoa. Então, isso aí realmente torna o contato dessa água um risco de adquirir doenças realmente. Aqui no Rio Pequeno não é diferente. Olha essas plantas aquáticas que praticamente cobre todo o manancial. Elas são chamadas de água-pés e mostram o quanto o rio está poluído. Uma cena triste, lamentável para quem conheceu o rio há 70 anos atrás. Ela navegava em água potável, né? Podia beber, tomar banho e tudo. Hoje não. Hoje, pelo menos nessa parte aqui agora, ficou tudo uma porcaria medante. Tudo quanto é esgoto, chove aqui dentro e não tem saída. E se não bastasse a seca e a degradação das lagoas e do Rio Pequeno, a poluição também chegou com força total ao Rio Doce, que foi tomado em novembro de 2015 pela lama de rejeitos de minérios de ferro após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. E em manifesto contra o descaso com os recursos hídricos, alunos do sexto ano da Escola Cid Aldalberto dos Reis desenvolveram uma atividade em comemoração ao Dia Mundial das Águas, com o tema A Morte do Rio Doce. Nós levamos para a sala de aula uma lama para representar a lama vindo da Samarco, de Mariana, e eles foram molhar as mãos e depois dão um basta a qualquer tipo de degradação no rio. O objetivo do trabalho, segundo a idealizadora, é conscientizar os alunos sobre a importância de pequenas atitudes. Através de práticas pequenas, a questão do lixo, ter cuidado com o lixo, não jogar o lixo na rua, divulgar e cuidar com essa questão do desperdício, da reutilização da água dentro das casas deles mesmo, junto com a família. A conscientização ainda é a melhor ferramenta para preservar rios e lagoas, já que ainda não existe um projeto de despoluição das águas. Não existe hoje nenhum projeto de despoluição das lagoas em prática, tem que fazer a discussão, criar os projetos, tem que entender os problemas primeiro, como é, qual o causador, foi o crescimento urbano desordenado, tem esgoto, tem esgoto clandestino, tem ligações clandestinas, então nós temos que ter esse raio-x. Isso nunca foi pensado, na verdade, o tema água, o tema meio ambiente, o tema despoluição, ele tem que ser passar limpo na cidade, não só em Linhares, como no Brasil. Pois é, vamos preservar, não é? 64 lagoas, tem Rio Doce, tomara que seja recuperado. Alô, Samarco, porque tem muita gente me perguntando nas ruas, inclusive, cadê a Samarco, hein, gente? Aquela história lá do dinheiro que sai, que não sai, recuperação do Rio Doce, né? Tomara que isso aconteça e aconteça numa velocidade maior. Às vezes o entrave judicial prejudica um pouco, né? É recurso daqui, recurso dali, mas a realidade é que o Rio Doce, ele foi danificado. A palavra é essa, danificado. Gente, uma escola, o Caique do bairro Interlagos, foi invadido por ladrões que levaram televisores e até uma lousa digital. Eu falei recentemente dessa lousa digital aqui, não falei? Falei da lousa digital, chegaram as lousas que iriam ajudar a dinamizar as escolas. Pois é, uma delas já foi roubada, pelo amor de Deus. Mas houve flagrante. Câmeras de vídeo monitoramento filmaram a ação de supostos autores desse roubo, desse furto, aliás. Vamos saber, põe no ar aí. A imagem é muito clara. Veja que daqui a pouquinho vai chegar aí um dos suspeitos. Olha a perninha dele lá, ó. Aí está chegando, está se aproximando. Ele se aproxima lentamente. Como não é bê-se nem nada, ele não mostra o rosto. Rosto coberto. É isso aí, ó. Sobe as escadas e vai até os setores onde tem aquilo que ele espera levar. Olha só como é que chega sorrateiro, rapaz. Chega sorrateiro com alguma coisa na mão que eu não sei especificar o que é. Se é uma arma branca ou apenas um pedaço de madeira. Mas eu sei que depois vai aparecer aí uma outra figura. Essas imagens aí já estão sob responsabilidade da polícia investigativa. Vai ser o delegado Rômeo, né, que vai apurar essas imagens aí. Ó, tem outra perninha passando ali, ó. Você veja que ele não foi sozinho de jeito nenhum. Passou um correndo ali. E a polícia já tem essas imagens. Tem outros ângulos também. Mas o ângulo que foi cedido para a imprensa foi esse aí. Depois vai vir outro. O entra e sai de pessoas supostamente com passas é nítido, é evidente. Fica claro nessas imagens aí. E são imagens da própria escola, que tem circuito interno de segurança. Hoje ter o circuito interno de segurança é uma questão de sabedoria. Ó outro lá, ó, passando, ó. Esse aí é outro que acaba passando. Dê só uma olhada aí, ó. Né? Tá passando, passa daqui, passa dali. E veja que o rosto está encoberto. A polícia tem essas imagens. Ela vai fazer a sua apuração, seguramente. Né? Vai fazer. E entra sorrateiramente. Olha só, que coisa, hein? Pode voltar aqui pra mim. Gente, participe sempre do nosso programa interagindo conosco através do WhatsApp. 9-9850-6060. Tudo que você mandar pra mim vai servir tanto pro Honda na TV, como pro Honda no rádio, o mais tradicional. Honda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.